O presidente do Chile, Sebastián Pinheira, anunciou neste sábado que pediu para os ministros colocarem os cargos à disposição, a fim de reformular o gabinete e enfrentar as demandas surgidas da maior onda de protestos no país desde o fim da ditadura de Augusto Pinochet. Na última sexta-feira, o centro de Santiago foi tomado por mais de um milhão de pessoas em uma manifestação cujos pedidos foram ouvidos pelo governo, de acordo com uma mensagem do presidente pelo Twitter. Pinheira também anunciou que pretende encerrar o estado de emergência a partir deste domingo e os toques de recolher foram suspensos pelas Forças Armadas. Sem líderes ou guias políticos, os protestos organizados em redes sociais pedem mudanças para combater as desigualdades de um país marcado pela estabilidade e por ter a maior renda per capita da região. As manifestações começaram depois de um aumento nos preços da tarifa do metrô em horários de pico, mas em pouco tempo acumularam outras reivindicações mais amplas. Obrigado. 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 Obrigado.